Três, eu desafio para um duelo! Não, meu filho! Não faça isso, Sr. Álvaro, pois foi assim que ele matou meu marido, armando uma emboscada. O capanga dele atirou antes. Não acerte esse duelo, Leôncio. Na minha casa eu não aceito brigas nem duelos. Mas tudo isso por causa de uma escrava é inacreditável. Vamos lá fora agora! Não haverá capangas nem emboscadas. As leis no nosso país não permitem duelos. Posme ser um homem sem honra. É, é um covarde! Mate o Sr. Álvaro! Mate esse desgraçado! Ele merece sofrer! Faça alguma coisa! Pela senhora, eu traço tudo! Pare, Álvaro! Pare, Álvaro! Assim pode ser para matá-lo!